A irregularidade ao invés de marcar e acabou fazendo a finalização em âmbito e colocando no cantinho sem chance para o Júlio César no a zero. E aí, o que é isso rapaz? Rapaz, o que é isso? Olha o que o William Ribeiro fez! Confusão agredindo o árbitro, imagens, deixa o lado, a ambulância, a gente está vendo no arco, mas a gente não costuma ver, o lançamento chega, a gente não conseguiu pegar a imagem, olha o que o William fez. Então agora a nossa, nossa torcida pra que o William Ribeiro não esteja vendo. Legenda Adriana Zanotto